Em Manoassu, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu a quarta notificação de caso suspeito de monkeypox, mais conhecida como varíola dos macacos. Outros três casos foram descartados após resultados negativos dos exames. Segundo a pasta, o paciente está sendo monitorado e a Secretaria aguarda o resultado do exame, que foi enviado à Fundação Ezequiel Dias, a FUNED, na capital mineira, Belo Horizonte. Está aí a informação.